O resultado do terceiro levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. 11 municípios sergipanos estão em situação de alto risco e 48 de médio risco. No total, são 59 municípios em situação de risco. Apenas 16 apresentaram baixo risco de infestação.